Eu sou o Zionionista aqui com Battlefield 4 Pois é, velho, depois de sei lá quantos anos de lançamento Tá porra, tá travando Acho que é 10 anos de lançamento, mano E aqui tô eu, mano, gravando Battlefield 4 10 anos atrasado Mano, não sei porque me deu vontade de gravar Battlefield hoje Não sei, eu lembrei que o jogo existia E aí me deu vontade de baixar Eu falei, caralho, dá pra gravar um vídeo E aí aqui tô eu, ó, gravando um vídeo Eu entrei num servidor aqui, mano Eu não sei, mano Faz muito tempo que eu joguei isso aqui Eu acho que a última vez que eu joguei isso aqui foi no Playstation 3, tá ligado? No controle E eu era um lixo Então aqui eu não sei como é que eu vou me sair, mano Mano, esse vídeo aqui não tem nada de especial É só eu jogando Battlefield 4 mesmo Porque eu não pensei em nada divertido pra fazer Olha o caminhão do lixo detonando o Cobret Não entendi Tem um cara ali, ó Ah, mano, roubou minha kill, helicóptero Filadumab... Cara, eu tô no meio do nada, mano Ó, vou matar aquele caça ali, ó Ó, ó Caralho, já pensou, mano? Eu me aposentava de tudo, mano Eu ia viver dando bala no Battlefield Cara, eu não tô vendo ninguém, mano E tem muita gente nesse servidor aqui, mano Eu não tô vendo ninguém Será que se eu pedir pro cara que ele me dá carona? Mano, eu vou capturar esse ponto C aqui sozinho mesmo Foda-se Cara, mas eu lembro que esse jogo era muito divertido, mano Eu lembro que, tipo, eu não matando ninguém na partida Não fazendo nada Eu me divertia muito ainda jogando esse jogo, velho Era muito foda, mano Ai, fila de uma p... Otário Pega, foi mais um tiro bem no saco do cara Bem na cabeça da pica Caralho, capturamos a bandeira? Ah Cobrete detonou Ah, isso é os player Ah, tá Eu achei que isso era, tipo, algum evento que tava acontecendo Ai Ai Cara, que susto Nandiboy 007 Vou te caçar, hein, Nandiboy Vou te caçar, hein, mano Fica esperto, irmão Cara, eu não ia reposicionar aqui, velho Mas já tamo aqui Foda-se, então Mano, eu sou um lixo Nossa, mas eu sou tão ruim de sniper, velho Eu não sei porque que eu tô jogando de sniper, tá ligado? É só pra fazer gracinha Pra eu me mostrar Eu sou um lixo de sniper, mano É porque eu também não tô com muita... Não tô com muitas armas As armas aqui, tipo, você vai liberando Não sei se Call of Duty é assim Call of Duty eu nunca joguei Mas aqui, tipo, tem um nível que você vai liberando as armas e tal Aí demora um pouquinho Não tem ninguém a pé pra eu dar uma bala aqui E ficar legal no vídeo Pra eu fazer um editzinho Vai ficar, tipo, oh my god Ó que foda, mano Esse jogo é muito foda, velho Não é, mano? Esse jogo é foda Eu nunca joguei nenhum outro Battlefield A minha única referência de Battlefield Caralho, acho que eu tô vendo coisa A minha única referência de Battlefield mesmo é o Battlefield 4 Nenhum 3 eu joguei, tá ligado? Cara Ah, tem um maluco ali em cima Tem um maluco ali em cima Vai tomar tanta bala na cabeça Caralho, eu sou horrível Devo matar ele ainda Mano Fodendo que eu matei de pistola, cara Nossa, eu vou ficar aqui, ó Aqui eu duvido alguém vir Aqui ninguém me acha Ninguém Eu vou capturar a bandeira bem de boa É isso Caralho, eu sou um bosta, velho Ai, caralho O cara tá aqui Mano, cadê o cara? Bota a cara Otário Pegou, hein Pegou, hein Bota a cara Ai, caralho Fugiu Ai Otário Ah, bosta Biel Plimio Caralho Eu vou esfaquear Biel Plimio Cara, não tem nenhuma moto pra eu pegar aqui Um quad Coralho Bora, irmão É fanto voo, porra Mano, se ele me dropar ali em cima Se ele me dropar Mano, seria muito da hora se tivesse tipo um Battle Royale aqui nesse Battlefield, né, mano Mas acho que nem tem como, mano Eu acho que não tem como eles faziam um Battle Royale aqui Mas ia ser muito foda, velho Você vai dizer que não ia ser foda um Battle Royale aqui Nesse mapão Nossa, o mapa é muito grande, mano Cadê o cara? Nossa, ele tá dentro do container, mano Porra, Biel Plimio Caramba, eu tô jogando muito mal, mano Sei lá, velho Mano, também é minha primeira Acho que é a minha, tipo, segunda partida Eu baixei só pra testar aqui Ó, vou pegar um carro E eu vou indo pro negócio de carro, ó Mano, eu sempre achava dirigir nesse jogo muito legal, velho Na moral mesmo Caralho, ó Se tivesse socado o carro de C4, ele ia explodir Ia ser tão da hora Mano, eu quero pegar esse Biel Plimio Filho de uma égua, velho Se eu tivesse conta classe aqui Eu rushava nele de uma forma tão doida Ali, ó Ai, caralho Deu pra ter atirado Ai, 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 ai Calma, vou matar esse cara ainda Porra, ele passou Nem vi, mano Nossa, mas o zoom da mira é muito grande Eu fico perdido Mano, eu vou pegar outra arma Só ir aqui assim, ó Aí tá ali, ó Manda lá Otário Tem um bloco aqui, ó É o Biel Plimio Matei um Ah, tem outro aqui que eu tô ligado Acabou a bala Ai, cara Mas esse jogo é muito bom, mano Não faz sentido Biel Plimio me matou três vezes E eu só matei ele em uma Tá fudido demais Caralho Tá, eu venho por aqui, ó Caralho Mano, ele tá aqui Eu acho que ele tá aqui dentro Ó, que boçal, cara Ele tá se escondendo dentro do container Mano, eu vou jogar uma granada lá dentro Só vai voar pedaço de Biel Plimio pra todo lado, mano É só esse que eu quero ver hoje Vou até descer aqui, ó Quero que se foda Vem tu, Biel Plimio Vem todo mundo que quiser, mano Caralho Mas se eu não fosse tão ruim Eu tinha matado Se eu não fosse horrível nesse jogo Caralho, que Deus, cara Vai passar correndo aqui Por aqui, assim Acho que os caras tá aqui dentro, mano Certeza, véi Matei Biel Plimio Ah, otório Que me matou foi um cara lá em cima, véi Matei dois ainda Mas, mano Matei Biel Plimio Nem fudendo que eu pinei desse jeito Caralho Tem de todo canto, mano Eu devia tá parando de Biel Plimio Filho da puta Eu devia tá parando de insistir Nesse, 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 nesse ponto aqui Mas, mano Eu quero capturar aqui, véi Capturamo Hum Hum Tem que lembrar como é que joga granada, mano Lembrei Caralho Porra, o maluco aqui atrás, véi Eu não vi ele John Doninha A gente capturou? Acho que a gente capturou, hein Eu quero que Biel Plimio venha Com tudo que ele tem, mano Mano, como eu matei esse cara, véi Como eu matei esse cara Caralho Tem mais cara lá embaixo Ali, né Eu vi, né Porra, acaba as balas Muito rápido dessa arma Eu só tenho 20 balas, mano Matei Sérgio Simplesmente morri com um helicóptero na minha cabeça Mano, cadê? É aqui que a gente muda Eu acho que eu consegui uma mira pra essa arma Se eu não conseguir Caralho, eu vou com ela de novo, mano Coloquei uma mirinha nela agora Nossa, agora sim Agora sim, né Biel Plimio Bota a cara Biel Plimio Bota a cara Biel Plimio Mano, mas olha onde eu tô, véi Eu vou ficar deitado aqui Ai, caralho Mano, eu pinei tudo que eu podia pinar O cara tá aqui dentro Olha que filha Puta ele ali dentro, mano Sai, cara Mano, eu vou ficar aqui, véi Se ele vai ficar, eu também fico Cai Relaxa, Vitinha Mano, eu passei o jogo todo Nesse ponto, mano Porra, briga de tanque Eu vou sair daqui, véi Vai sobrar pra mim Sai O cara me atropelou, mano Bota a cara, irmão Aqui, os irmãos de bazuca aqui, ó Ai, caralho Tchau 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 E assim ficou pronto.